Por muito tempo eu vivi de ilusão Em meus caminhos só havia escuridão Pois o secante é como um furacão Vai destruindo o despedaço do coração Despedaço do coração Por muito tempo eu vivi de ilusão Em meus caminhos só havia escuridão Pois o secante é como um furacão Vai destruindo o despedaço do coração Sim, despedaço do coração Mas achei Jesus e ele me conduz por este mundo afora Venço as barreiras, quebro as muralhas E vem as chuvas e os temporais Jesus, eu te amo mais e mais Mas achei Jesus e ele me conduz por este mundo afora Venço as barreiras, quebro as muralhas E vem as chuvas e os temporais Jesus, eu te amo mais e mais Mas achei Jesus e ele me conduz por este mundo afora Venço as barreiras, quebro as muralhas E vem as chuvas e os temporais Jesus, eu te amo mais e mais E vem as chuvas e os temporais Jesus, eu te amo mais e mais E vem as chuvas e os temporais Jesus, eu te amo mais e mais E vem as chuvas e os temporais